A CIDADE NO BRASIL A maldição colocada em você também pode salvar pessoas, dependendo de como for usada. Eu não quero mais machucar ninguém. Aprenda a usar esse poder. E aí não vai ser tarde demais, caso queira jogar tudo fora depois. Não é um lugar pra gente amaldiçoada. Ah, só uma coisa. Tomem cuidado. Pra não morrerem aí dentro. Pra quebrar maldições, primeiro você precisa entendê-las. Rika! O que você veio fazer aqui? O que você quer fazer? O que deseja ter? O que quer alcançar? Ei, Rika. O que foi? Me empresta sua força. Não há maldição mais deturpada que o amor. Terei que destruí-la pessoalmente. Não ouvem! Não fatam nenhum mal ao me lutar! Vamos nos amaldiçoar com toda a liberdade. Venha! Rika! 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 Rika!